Meu Deus, é agora, chat Porque é hora Para eu defender o meu cliente Sim, sim Então vamos fazer Meu Deus, Selbit já foi Ele tá esperando a gente? Chegou aquele momento, Selbit Será que a gente não pode trazer o Bob de volta? Cucuruccio, você pode retornar a vida de Bob? Bob, isso não é possível E um sorrisinho Aconteceu exatamente o que eu tava pensando, Selbit Ele não aceitou o acordo do Armadura Eu queria fazer um argumento de contrapartir Caralho, tá lá, mano Selbit vai começar a alugar o condomínio Na cabeça do Cucuruccio, meu irmão Eu acho que você tá certo Nós estamos que... Não, pera aí Mano, pera lá, mano Você veio aqui pra me defender ou pra me f***, mano Tá maluco? Caralho, não? Eu acho que Não, Selbit Todo mundo que rompe as regras Deve ser ligado em uma caixa Sim Eu quero a Parenthood De seu charleston 100% Você nem tá com os itens Você não pode negociar nada, doidão Tá maluco? Se eu trair o otário Aí tu foi o otário pra c*** Me traiu Me traiu Na cara de pau Nem tá com os itens Nem pode ofertar c*** nenhuma Aí tu se perdeu no argumento Caralho, se perdeu Ô, Cucuruccio That's the deal The items is with me You can't argue those things with Subt Because he don't have the items The rules state Mano, eu não tô gritando nisso, véi Tá mal ajudas, hein? So, this is my deal I want to be Hisharlison's father And I want forever To be in a legal agreement Where he can't come 100 blocks near Hisharlison Subt, you don't have anything That Cucuruccio wants Cucuruccio I propose you That Ender Chess Should be forbidden And make it unaccessible To get the items back Maluco, nunca mais eu boto Subt Pra escutar a p*** Da música dele com a Iverte Sangala, véi Caralho, o bagulho Simplesmente corroeu o cérebro dele, mano Derreteu a cabeça dele todinha, véi Olha lá, tá cheio dos ácidos O cara tá até com óculos esquisitos Ele vai dar um tempo Pra gente conversar entre si E vai... Ah, Deliverate Acho que ele vai andar por aí Por aí, véi Não é sobre o vídeo É sobre tentar usar A minha humilhação Ao seu favor A tentar me chantagear Você As pessoas que eu mais confiava Nesse servidor Eu te chantageei não, mano Você tá doidão O bagulho é o seguinte Tu é mó traíro E tu caga sentado, meu irmão Ontem, três horas da manhã Tu era meu amigo E agora tu tá aí Com esse óculos da p*** Do Ciclope Achando que tu é doidão Tira esse óculos Que tu é moleque, meu irmão Tu é moleque, mano Não tô acreditando nisso, Celso Eu não acredito Que você me traiu, cara Eu não acredito Que eu te trouxe aqui Pra no final das contas Tu me trair E me fazer aí De Felps americanas, mano Eu não tô acreditando nisso Eu não acredito, mano Eu confiava pra caralho Em Tito Mete uma delça, mano Não acredito nisso Então a gente tem sentimentos mútuos Então vai lá mamar A bola do Cucurúcio, cara Deve ser peludo e branco Desculpa, mano Tu quer pegar e negociar Com o Cucurúcio Negociei essa p*** Mas tu não vai tirar O Richardson de mim Nem por um c*** Pede o que você quiser Pede a ilha perfeita Não perfeita Embaixo da ilha De cima da ilha Faz o que você quiser Com essa p*** Mas o Richardson Não tem nada A ilha só vai Perfeita forever Quando vocês pagarem Pelo que vocês fizeram Tá bom, mano Tá coringado pra caralho Não tem o que a gente negociar, não, mano Cê é mó doidão Bagulho é o seguinte O Richardson é meu filho, mano Tu não tem nada a ver com isso Tu já deu 1% dele E agora tá negociando Porcentagem dele de novo Tu é um maluco psicopata, velho Eu tô clamando O que é meu de volta Tu é teu de volta É meu ovo, mano E no caso do meu ovo mesmo Porque o Richardson é meu Selbit, de verdade mesmo Eu queria dizer Não, não vai pro lado deles Volta atrás, Selbit Eu te perdoo Mas tu é mó otáriozão do caramba, mano Não, velho Não acredito que tu me traiu Tu me mostrou 3 horas da manhã O teu terninho Que tu ia vir me defender E agora parece que esse look De roqueiro maluco Irmão, o bagulho é o seguinte Me perdeu aí Cara Selbit Na moral Nunca mais Eu vou confiar em você Nesse servidor E ainda te digo mais Tu se prepara Que eu vou fazer tua vida Nesse servidor aqui Um inferno, mano Tu conseguiu conquistar um inimigo Pro resto da tua vida E o que você tava querendo De tirar o Richardson de mim Vai voltar contra você Porque quem vai ficar sem ele Vai ser você Irmão, tu vai ter que falar Piniquinho rosa Não tem mais nada pra falar Então, eu acho que Nós precisamos preparar Um caso Oi, Richard O que isso significa? Oh, fudge O código Fudge, por que o código Tem que estar aqui? Richardson, Richardson O que aconteceu, filho? O que aconteceu? Fala comigo O Celbit foi morto pelo código Mas Celbit foi atacado A gente precisa achar ele Não, filho Você não vai sair desse quarto Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Ele saiu do céu O Celbit não tá mais aqui Fica dentro do seu quarto Fica dentro do seu quarto Ele não tá mais online, filho Ele não tá mais online Fica aqui, filho Eu preciso mijar Ok, dá pra ir na sua chambre Tá tudo bem, tá, filho Vai ficar tudo bem Caralho, muita coisa pra processar, mano Caralho, mano Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, filho Mas a coisa mais importante pra mim é você Você sabe disso A gente tava tão feliz hoje com o projeto Que a gente conseguiu terminar de concluir Você precisa ficar seguro, Richardson Eu não acho que você tá seguro agora Mesmo com tudo que a gente preparou Eu acho que você precisa dormir, filho Amanhã a gente tenta investigar o que aconteceu com o Pai Celbit Eu vou investigar isso, mas eu vou investigar sozinho Eu não posso investigar isso com você, filho Eu não posso arriscar te perder Eu não posso arriscar a deixar você morrer Eu também quero saber onde foi, o que aconteceu Porque ele ficou assim Richard, você deve estar muito confuso agora, filho Eu entendo essas confusões O Pai Celbit não tá mais online no servidor Ele não tá em nenhum lugar Eu preciso investigar Eu não vou fazer isso contigo Então, por favor, filho Eu preciso que você durma Eu sei que não é o que você quer Eu sei que você queria ajudar a achar o Pai Celbit, filho Mas não dá pra pôr sua vida em risco Independente do que tá acontecendo O Pai Celbit tenta te proteger E eu vou continuar fazendo isso Não existe um mundo onde você vai investigar junto comigo, Richard Você precisa dormir, que é o único jeito de você estar seguro Eles não podem te atacar se você estiver no seu quarto dormindo Obrigado por tudo, Pai Eu sou o ovo mais sortudo por ter você Ai, caralho Ai, meu coração, máquina de lavar Só quero poder estar com todos vocês fazendo minhas bobagens E ajudando A gente vai achar todo mundo e sair daqui Foi muito especial hoje pra mim, Pai, obrigado Ixi, você é muito especial pra mim, filho Eu sei que você é muito especial pra todos os outros pais, tá? Todos nós queremos o seu bem Eu não sei o que tá acontecendo nessa ilha Mas eu vou te proteger acima de qualquer coisa, tá, Richas? Você cuida também, pai Vamos todos sair daqui juntos É isso, Richas Amanhã vai ser um longo dia, viu, Richas? Você precisa descansar Eu sei que você deve estar muito assustado com tudo que tá acontecendo Mas eu vou mover montanhas Pra achar seus pais de volta Pra botar ordem nessa porra toda Pra tirar a gente daqui E pra te proteger Arme bem, viu, filho? Papai te ama Caralho, tá tudo apagado, mano Eu imagino que muitos de vocês devem estar achando que essa porra é RP Que a gente combinou tudo isso Que eu sei que caralho isso tá acontecendo Mas eu não sei Eu não sei se ele simplesmente tá enganando a gente Porque ele quer enganar o Cucuruti e a federação Ele quer tentar jogar pro time deles pra conseguir formação Isso seria o cenário mais positivo possível Eu quero acreditar muito que ele tá só jogando com os caras Mas não dá pra gente ter certeza E paralelo a toda essa loucura O Celbit foi atacado pelos códigos Eu não sei que caralho isso tá acontecendo com o Celbit A gente precisa ficar muito de olho nele Pra descobrir que p*** que tá rolando A gente precisa assistir os próximos passos dele Se é que ele vai entrar no server Porque isso é o que eu quero conversar agora Com o Maximus e com o Betty Barrilo Eu não tava preparado pra esse ataque agora, mano Eu tava lidando já com o Celbit ficando maluco aí Do nada, pum, ataque, tá ligado? Eles tão lá na Sofia Mano, eu não tenho a menor ideia do que c*** está acontecendo Não tenho ideia, isso daqui não é roleplay Eu não sei a história, não tenho script Mas tem muita coisa esquisita acontecendo na ilha E agora mais do que nunca E a gente vai precisar se preparar Pra tudo que tá por vir e tentar resgatar o Celbit Por mais que ele seja um babaca e tenha virado casaca Mas eu acredito que ele tenha feito isso Pra conseguir formação dos caras, não sei E a gente precisa fazer isso tudo por eles Caralho, quase chorei com o Richardson, mano Porra, o Richardson me quebra muito forte, mano Caralho, o Richardson achou que o Celbit tinha virado a casaca A ponta da música, mano Nunca faz sentido ele virar a casaca a ponta da música A gente precisa descobrir o que é que ele tava planejando, mano Se ele tava do nosso lado Ou se ele tava realmente virando a casaca, tá ligado? Ele passou tempo demais olhando aqueles códigos, mano Mas nada disso faz sentido Ele odiava tanto a ilha, a ideia da gente ser prisioneiro E ele tava tão empolgado em resolver os mistérios, mano Nada disso faz sentido Fica a pergunta, mano Qual era o plano do Celbit? Ele tava do nosso lado ou não?